Oi gente, tudo bem? Vamos falar dos dois vagabundos que foram pra balada ontem e estavam às 5 da manhã saindo da balada com treino às 9, Lucas Pires e Natan, é isso mesmo, treino às 9 da manhã, os caras 5 da manhã em São Paulo em uma balada, esse é o respeito e o comprometimento que eles têm com o clube e com a torcida do Santos, esses dois vagabundos aí, vagabundos, porque eu perdi a paciência, gente, eu perdi a paciência, não dá, são dois vagabundos, vagabundos, nessa fase do time, nessa fase desgraçada do time do Santos, os caras pegam e vão pra uma balada em São Paulo com, acho que eram namoradas deles, né, e com os amigos, vão curtir a noite e saem da balada às 5 da manhã com um treino às 9, com treino marcado para as 9. Esses caras tinham que ter o contrato rescindido hoje, principalmente o seu Natan, esse comédia, esse palhaço do Natan, tinha que ter o contrato rescindido hoje, hoje. Um cara sem qualquer comprometimento, sem qualquer responsabilidade com o clube, sem qualquer respeito com a torcida. O Natan, não tá nem aí pro Santos, não tá nem aí pra nada. E nem o Lucas Pires. Que bom que eles foram afastados e que eles não jogam mais pelo Santos. Mas, já tem que rescindir o contrato, não tem que deixar eles treinando separado, não. Não tem que deixar eles treinando separado. Gasta uma grana, paga a porcaria da rescisão desses caras, faz um acordo aí e manda esses caras embora. Logo, rescinde a merda do contrato. Dois caras que não estão jogando bosta nenhuma, que não apresentam nada em campo. Um deles, né, que é o seu Natan, faz coraçãozinho pra torcida. Faz uma postagem no Instagram falando, ah, o que importa é dinheiro no bolso e tal. Ele falou, né, ele fez uma postagem no Instagram e falou, ah, o que importa é dinheiro no bolso. Quando o Santos tava de... quando o elenco tava de folga. E pra piorar, eu acabei de escutar um áudio, eu acabei de escutar um áudio dele, do Natan falando, do Natan falando do que aconteceu ontem. Falando, ah, ele falou, ah, a gente bateu de frente com os caras também. A gente falou um monte pros torcedores também. Se achando, sabe? Se achando, achando que tava certo. Sabe? E tem gente defendendo, falando que o cara é... faz o que ele quer da vida dele no... 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 Depois do treino ele faz o que ele quer da vida dele. Não é assim não, cara. Não é assim não. Esses jogadores têm que entender que eles preservam uma imagem. Eles preservam a porcaria de uma imagem. A imagem deles e a imagem do clube. É isso que eles preservam. Então o jogador tem que se policiar. O jogador tem que tomar certos cuidados. O jogador pode sair, pode ir pra balada. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra isso. Mas existem momentos. Existem momentos. E existem cuidados que você tem que tomar. Meu. É... O... Futebol... É uma coisa que envolve paixão. Envolve torcida. Os caras são tão burros. Os caras são tão burros. Que eles não tiveram a capacidade de... De perceber. Pô, eu vou... Se eu for pra balada. Encontrar alguém lá. Eu vou tomar uma pavor do... Dos torcedores. Eu vou... Ser xingado. Eu vou... Ser esculachado. Eles tinham que ter pensado isso, né? Antes de ir pra balada. Mas não. Não pensaram nisso. Não respeitaram o torcedor. Não pensaram na imagem deles. Que tinha que ser preservada. E foi nisso. E deu nisso. Os torcedores estão certos de cobrar. Estão certos, gente. Porque isso é mais um tapa na cara da torcida. Isso é mais um tapa na cara da torcida. A gente já tá levando tapa todo dia. A gente leva tapa. Na cara. Dessa diretoria horrorosa. Desse presidente horroroso. Todo dia. Então hoje foi mais um tapa na cara que a gente levou. Ninguém tem respeito com a torcida do Santos. Ninguém tem respeito com a instituição. Todo mundo que tá aí. Todo mundo que tá aí. Desde o presidente. Até os jogadores. Conselheiros do clube. Membros da diretoria. Ninguém tem respeito com a instituição. E ninguém tem respeito com a torcida do Santos. São oito milhões de torcedores que esses caras estão representando. E eles não respeitam a torcida do Santos. E o Lucas Pires ontem. Falando que... Mandando o torcedor tirar a câmera da cara dele. Quem é você Lucas Pires? Pra falar alguma coisa. Você não tem direito de falar nada. Você não pode falar nada. Você não joga nada. Você não faz nada em campo. Você é um jogador horroroso, Lucas Pires. Você é horroroso. Você é muito ruim. Você não tem o direito de falar nada. E o seu Natan é muito menos. Muito menos. O Natan é um jogador horroroso. O Natan é o pior lateral que eu já vi. Como é que o cara tem coragem de fazer isso? Não está jogando merda nenhuma. Os dois não estão jogando merda nenhuma. E tem coragem de fazer isso. Graças a Deus. Esses dois cabeças de bagre. Estão fora do Santos. Não jogam mais pelo Santos. Graças a Deus. Esses dois cabeças de bagre. Esses dois perebas. Não jogam mais pelo Santos. Vai com Deus, Lucas Pires. E vai com Deus, Natan. Vocês são muito ruins. Vocês são jogadores horrorosos. Vocês não merecem. E nunca mereceram vestir a camisa do Santos. Vocês são muito ruins. E agora eu quero falar de outras coisas também. Reunião do Conselho hoje. Vão cobrar explicações do presidente. Sobre o relatório do Conselho Fiscal. que o Santos apresentou déficit no balanço financeiro do clube do último trimestre. O Santos apresentou déficit no futebol. O Santos hoje é um clube deficitário. Por quê? Por falta de investimento no futebol. Por não montar um time bom. Então, a gente tem déficit. As contas do clube estão comprometidas. Porque nós temos uma diretoria que não pensa no futebol. Que vê futebol como gasto. Eles não veem futebol como investimento. Eles não veem futebol como uma forma de ganhar dinheiro. Eles veem futebol como gasto. Então, assim, é por isso que está nessa merda que está aí. O time não joga nada. O time não joga nada. O time é horroroso. O time só passa vergonha. E compromete também as receitas do clube. Mas esses conselheiros agora o recado vai para os conselheiros sejam homens tenham dignidade tenham respeito com a história do Santos e peçam para esse senhor renunciar. Peçam para o presidente renunciar. O presidente vai estar na reunião vai estar lá, né, na reunião que está acontecendo agora. Peçam para ele renunciar. Porque a gente não aguenta mais seis meses com o Rueda na presidência. A gente não aguenta mais seis meses com ele de presidente. Então, peçam para ele renunciar. pelo amor de Deus. É só isso que eu peço para os conselheiros. Para o seu Celso Jatene e para os demais conselheiros. Peçam para ele renunciar. Porque ele está acabando com o Santos. Ele está destruindo o Santos. Era isso que eu tinha para falar. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo aí. Compartilhem. E deixem seu comentário, tá? Um abraço. Tchau.